Senhor, precisamos de Ti, Pai Precisamos da Tua presença, meu Deus Porque sem Tua presença, Pai, não somos nada Faz tanto tempo que eu não sinto a Tua presença Senhor, e há quanto tempo Muito bem, amados queridos de Deus, a paz do Senhor Jesus Cristo Estou trazendo uma mensagem para o seu coração e um conselho amigo A Clínica da Alba vai estar todos os dias às 18 horas Para após o conselho nós fazermos a oração das 18 horas Agradecendo a Deus pelo dia Pedindo a Deus a proteção Porque afinal de contas nós vivemos no mundo, irmãos E nós precisamos da presença de Deus Para nós prosseguirmos a nossa jornada de vida Nós precisamos Eu quero aqui dizer a você que a nossa oração será só no final Eu quero atender a uma irmã muito carinhosa Que mandou para mim aqui Um pedido de conselho Ela diz assim seu pedido de conselho Amado pastor Chico Chagas, a paz do Senhor Jesus Quero dizer ao Senhor que sou pão da vida à distância Pastor, sou dizimista, sou ofertante desta obra Mas eu vivo um grande conflito dentro da minha casa Pastor, nós somos evangélicos Há mais de 20 anos Quando eu aceitei Jesus Eu estava namorando o homem que hoje é meu esposo Ele é um presente de Deus na minha vida A minha filha, pastor Ela hoje está casada com um rapaz Que desde o namoro é conflito em nossa família O comportamento dele, como ele foi criado Às vezes ele se comporta de uma maneira abrupta Trata a minha filha mal E o Senhor sabe que isso vai fechando os nossos corações E hoje nós estamos vivendo assim, pastor Quando chega os finais de semana A minha família gosta muito de se reunir Porque a minha mãe mora comigo Então meus irmãos Geralmente vêm ver minha mãe nos finais de semana E a minha casa fica aquela festa Nós somos muito unidos Mas quando meu genro chega com a minha filha, pastor É a mesma coisa de jogar um balde de água fria Em água fervendo Fica todo mundo Porque todo mundo conhece a história Todo mundo sabe Mas minha filha é loucamente apaixonada por ele Ele até aceitou Jesus e depois se afastou Porque ele disse que não era hipócrita Para viver o que ele não é E hoje nós estamos assim Passamos na casa da minha filha Pegamos ela para ir para a igreja Às vezes quando ela volta para casa O marido já não está Já saiu com raiva Porque ela foi para a igreja Eu confesso ao senhor, pastor Que cheguei a falar para minha filha Se separar Tentar um novo relacionamento Mas eu não sei bem o que fazer Eu só sei que estou vivendo constrangida Porque ela é a única filha mulher que eu tenho E minha filha está fazendo faculdade Eu digo assim, minha filha Você lutando tanto Trabalhando tanto para construir o seu futuro Ao lado de um homem como esse Que não corresponde ao seu amor Não respeita as suas raízes Como é que vai ser isso no futuro, filha? Depois que você constituir família Tiver filhos com ele Fica mais difícil Não é melhor separar agora? E ela diz, mãe, eu gosto dele Ele vai mudar, mãe E Deus tem um poder para mudar ele Eu queria, pastor, pedir um conselho Para trazer paz ao meu coração Porque hoje eu vivo contrariado com isso Quando a minha filha vem me visitar só Às vezes ela vem do trabalho Eu fico olhando nos olhinhos dela E percebo que muitas vezes Ela chega com cara de choro Mãe conhece, né? Mãe sabe Como é que as suas filhas Estão passando, seus filhos Como é difícil Criei com tanto carinho Criei sem bater Sem castigar Porque ela sempre foi uma menina muito boa Então, pastor, eu estou esperando uma palavra Vejo que o senhor tem muita experiência Tem muitos filhos E já passou muitas lutas também Peço a sua ajuda E o seu conselho, amigo Um abraço Não diga meu nome, por favor Amém Minha amada irmã Deixou de falar uma coisa interessante Olha Isso que você está vivendo Eu vivi também Eu vivi porque Eu sou viúvo do meu primeiro casamento Eu sempre contei para a igreja A minha viúvez Foi para mim Uma lição de vida tremenda Porque antes de ser viúvo Eu não sabia O trabalho que a minha esposa desempenhava em casa A Maria José Uma mulher tão simples Tão humilde Mas eu não sabia Que ela era uma mulher tão forte Tão corajosa Mas o conselho que eu tenho para dar para você é o seguinte Muitas vezes eu recebi na minha casa Filhas minhas que vinham separadas Já chegava trazendo tudo Pai, larguei o marido Não volto mais Algumas chegavam Vou destruir a vida dele Eu ficava calado olhando para ela Orando em espírito E eu sabia que tudo aquilo era Consequência de uma falta de preparo Qual é essa falta de preparo? É que a pessoa faz curso para tudo Faz curso de corte e costura Curso de crochê Tudo, tudo no mundo a pessoa faz curso Mas Mais de 90% dos casais se casam Sem fazer curso nenhum Sem ter preparação nenhuma Entram Duas pessoas Que casaram Estão vivendo juntas Criadas em cultura familiar Completamente diferente E agora estão juntas E agora estão vivendo juntas Juntou Duas pessoas Criadas diferente De sexos diferentes De pensamentos diferentes Porque nem as digitais Nem a íris dos nossos olhos São iguais E ninguém igual a ninguém Passam a conviver juntos No mesmo espaço O casamento já passa a ser Um desafio A partir do momento Que o homem Deixa de ser solteiro E a mulher também O fato de você dormir Sozinho no seu quarto Ficar o tempo Que você quiser no banheiro Tomar o banho Longo do jeito que você quiser Tudo isso muda Porque você já está tomando banho Pensando no seu cônjuge Você vai dormir E se incomoda Até se Será que eu vou roncar? Será que eu vou perturbar O sono dele? É uma série de coisas Agora No seu caso Eu acho que você tem que fazer Como eu fiz Eu orava Pedia a Deus E para a glória de Deus Os meus genros Aceitaram Jesus E eu tenho hoje Dois genros Que são pastores E tem um outro Que está caminhando Para ser pastor E um desses genros Dizia para mim Que tinha Ódio de crente Chegava a dizer Olha aqui Eu chego a minha rupil Quando falo em crente Eu pavor de crente Ele reproduzia Aquilo que ele escutava Na casa dele Na casa dos pais Dos avós Hoje ele é Crente Tanto quanto eu A minha filha Enfrentou o desafio De chegar para mim E dizer Pai A família do meu marido Quer batizar minha filha Mas como é que eu faço Minha filha é crente Desde pequenininha Mas estava meio afastada Por causa do marido Que ia com ele Para a igreja católica Pai A avó dele Está querendo batizar Minha filha Batize minha filha Batize O importante É você saber Que isso não vale nada Daniel Sadraque Mesaque Abdenego Vivia na Babilônia Lá eles adoravam Deuses E o próprio Nabucodonosor Mas ele sabia Que aquilo para ele Não valia nada Eu posso estar Em qualquer lugar Se eu entrar Na igreja católica Hoje Se fosse no passado Eu teria Uma impressão Que estava cheia De santos Que era cheia De imagem Mas hoje Isso para mim Não significa nada Eu posso olhar Olhar Isso aqui É apenas Coisas que levam As pessoas A ilusão Então Deixe a sua filha Amadurecer E o marido Dela também Agora uma coisa Eu lhe digo Minha amada A melhor maneira De você Resolver Esse problema É você Amar o seu gênero A palavra de Deus E conhecedores E conhecedores Da palavra de Deus Temos que suportar Os fracos As pessoas Que não tem O conhecimento De Deus Que nós temos É a melhor maneira De você viver em paz Com a sua filha Com o seu gênero Sabe por quê? Porque se você Mostrar para a sua filha Que ela Vive um casamento Que para você É um tormento É um martírio O que é que vai acontecer? Sua filha vai sofrer Porque ela vai estar Entre a cruz e a espada Como ela mesmo diz Mamãe eu amo ele E ela ama você também Só que o seu amor Ela tem um amor De filha por você E pelo marido Um amor de esposa Então ajude a sua filha A melhor saída É você dizer Filha Nós temos Deus Em nossas vidas E nós sabemos O que o nosso Deus É capaz de fazer Filha Vamos orar E vamos pedir a Deus Que mude O seu esposo Que transforme ele Num servo de Deus Num homem apaixonado Por Jesus E pela palavra do Senhor E pode acreditar Que se você orar Nesse sentido Deus vai realizar Aqui está a prova viva De quem orou E Deus realizou Eu vi meus gêneros Aceitando Jesus Com lágrimas nos olhos Deus deu uma quebrantada No coração deles Tão grande Que eles se renderam A Jesus Eu vi a minha filha Pastora Ângela Chegar para mim Naquele amor Grande pela obra Querendo pregar Todo dia Recebendo Nes convites Para pregar E o marido Dizendo Escolha um dia Por semana Você só vai Uma vez Na igreja Por semana Pai Ele só deixa eu ir Uma vez Obedeça A seu marido Obedeça A seu marido Porque muito em breve Minha filha Ele é que vai Sentir prazer Em saber que você É uma serva de Deus Está acontecendo Já faz muito tempo Hoje Ele é que diz Não tem nada hoje Não na igreja Ele fica com os filhos Para ela ir para a igreja Outra hora Ele vai com ela Ele vai para a igreja Resolver problemas Que ele é um homem Que entende muito De tecnologia Da computação Especialmente Então ele vai resolver Eu vi agora Na montagem Do nosso centro administrativo Ele chega lá Seis horas da manhã Sai meia noite Trabalhando pra Deus De graça Então o nosso Deus É o Deus Que arranca o coração De pedra Coloca o de carne E enche do Espírito Santo Tá bom minha amada Descansa O crente Quando ele tem um problema Ele entrega Pra quem sabe Resolver E tem poder Para resolver Vamos orar E nessa oração Vamos orar Porque olha Não é só a sua família não Tem muitas famílias Vivendo isso Que você está vivendo Muitas Vivem exatamente isso Esses conflitos Essas guerras Essa situação Que você está vivendo Tem muitas Vivendo isso Meu Deus Como tem Eu quero convidar você Pra orar Conosco agora E nesta oração Pedir a Deus Por sua família E por todas as famílias Que estão comigo aqui Vamos orar Soberano Deus Eterno Pai Paizinho querido Deus amado Nós pedimos Sabedoria Um dia Deus O Senhor visitou Salomão E disse a ele Peça o que você quer E ele disse Senhor Me dê sabedoria Para dirigir O teu tão grande povo E o Senhor deu Sabedoria A seu servo E nós queremos Pedir sabedoria Pai Sabedoria Para dirigir A nossa família E que o teu Santo Espírito Dirija Junto conosco Porque Não podemos fazer Nada Absolutamente Nada Sem a tua presença Sem o teu Santo Espírito Pai Eu te peço Em nome de Jesus Abençoa Todas as famílias Abençoa Meu Deus Cada um dos nossos Irmãos e irmãs Abençoa Deus Aquela mulher Que está assim Deus Sem saber O que é que faz Com tantos problemas Na vida Mas ela sabe Que o Senhor Tem o poder Para resolver Então Abençoa Poderosamente No nome De Jesus Cristo Abençoa 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 Os nossos Dizimistas Ofertantes Os teus Filhos e filhas Que tem votos E propósitos Com a casa Do Pai Todos Que amam Esta obra Abençoa Nossas Ovelhinhas Nossas Moderadoras Moderadores Todos Que estão Conosco Nesta obra É o nosso Pedido Deus Em nome De Jesus Cristo Amém Muito bem Amanhã novamente às 18 horas Mais um Conselho Amigo na Clínica da Alma Você pode enviar o seu pedido de conselho Pelos telefones Do Call Center Que estão abaixo do vídeo Lá no finalzinho, na descrição Tem os telefones, dois telefones Dois WhatsApp Para você enviar por áudio Ou escrito, se você quiser mandar por e-mail É Pastor Chico Chagas Tudo emendado Chico com CH Chagas com CH Pastor Chico Chagas Arroba gmail.com Fiquem na paz Beijo no coração Deus abençoe